Hoje, vamos falar sobre uma planta incrível, a Glicerisa glabra, também conhecida pelos nomes populares como alcaçuz, Glicerisa, pau-doce, raiz-doce e madeira-doce. Essa erva perene, pertencente à família Fabace, possui uma altura média de 1 metro e um risoma robusto. Suas folhas são pinadas, com 4 a 7 pares de folhetos de formato oval, e suas flores formam espigas axilares de coloração violeta. Mas o que realmente faz dela especial é a sua raiz, utilizada com finalidade farmacológica. A fitoquímica dessa planta é fascinante. A raiz da alcaçuz contém saponinas, com destaque para a glicerisina, que, quando hidrolisada, libera o ácido glicerísico, incrivelmente 50 vezes mais doce do que o açúcar. Além disso, encontramos isoflavonoides, flavonoides, xalconas, sais minerais, comarinas, esteróis, óleo essencial, glicose, sacarose, amido, princípios amargos, albumina, aspargina, resina e goma. A alcaçuz possui como marcador o ácido glicerísico, e suas alegações terapêuticas são bastante abrangentes. É indicada para tosses, gripes, resfriados, asma, bronquite e alergias respiratórias, atuando como espectorante anti-inflamatório das vias respiratórias. Além disso, tem sido utilizada como medicamento auxiliar em casos de úlcera pética e gastrite, reforçando a barreira mucosa. Quando falamos sobre como utilizar essa planta, a parte utilizada é a raiz e a via de administração é oral, exclusivamente para adultos. Quanto à pusologia, a dose diária recomendada varia entre 200 a 600 miligramas de ácido gris sírisínico. A infusão pode ser preparada com 4,5 gramas, equivalente a uma colher e meia de sopa, em 150 ml de água, consumindo-se uma xícara de chá de 3 a 4 vezes ao dia. A decocção, indicada para alívio de sintomas de espépticos e como espectorante, é preparada com 1,5 grama a 2 gramas em 150 ml de água, também a ser tomada de 2 a 4 vezes ao dia. Para aqueles que preferem cápsulas, o extrato mole obtido a partir da raiz pulverizada pode ser usado como auxiliar no alívio de sintomas de espépticos ou como espectorante. A pusologia varia de 2 a 3 cápsulas por dia, não ultrapassando 160 miligramas ao dia. Mas atenção! Há contraindicações a serem consideradas. A alcaçuz não deve ser utilizada durante a gravidez em pessoas com hipertensão arterial, hiperestrogenismo, diabetes, cirrose hepática e insuficiência renal. Efeitos adversos podem incluir um possível quadro de pseudoaldosteronismo, caracterizado por retenção de sódio, cloro e água, edema, hipertensão arterial e, ocasionalmente, mioglobinúria. Para finalizar, é importante mencionar que deve haver cautela ao associar essa planta com anticoagulantes, corticoides e anti-inflamatórios. Recomenda-se que o uso contínuo não ultrapasse 6 semanas sem avaliação médica. Portanto, ao explorar os benefícios da alcaçuz, lembre-se sempre de considerar as orientações e limitações para garantir uma utilização segura e eficaz. Saiba mais informações em nosso site essenciarraiz.com.br Um forte abraço, saúde e paz!